O programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre lições de gestão, especialmente no que se refere às pessoas. Neste momento, milhares de empresas no Brasil e possivelmente milhões delas pelo mundo estão se movendo no sentido de aumentar a sua produtividade, diminuir custos, cortar isto, investir naquilo, sempre visando ampliar a sua participação no mercado ou ao menos conseguir sobreviver. Isto de um modo geral sempre foi assim, mas nunca com a intensidade de agora. E ainda temos um agravante. As empresas descobriram que existem pessoas que trabalham nelas. E as pessoas estão querendo algo diferente, muito diferente. Esta é a nova regra do jogo. No passado, não muito distante, as pessoas trabalhavam com o objetivo principal, que era de sua manutenção pessoal e de sua família. A conhecida pirâmide de Maslow era o que prevalecia. Uma vez atendidas as necessidades básicas, as pessoas começavam a querer migrar para uma nova etapa, onde outras necessidades eram criadas e outras precisavam ser cumpridas. Isto deixou de ser assim. O que ocorre é que as necessidades hoje são tão entrelaçadas que não sabemos mais quais são as básicas e quais não são. Ficou tudo muito complexo. As necessidades não são mais genéricas, mas elas são individuais. É evidente que ainda existe uma hierarquia. Necessidades fisiológicas, de segurança, afetivas, de estime, de realização pessoal. O que acontece é que, em virtude da comunicação e do amplo conhecimento das pessoas sobre quase tudo, fica muito difícil definir com clareza o que as pessoas querem. Neste momento, entra o tão conhecido e muitas vezes maltratado e incompreendido RH, que tem de tentar equalizar de modo justo questões tão pessoais. Nunca precisamos tanto de um ótimo RH como agora. E nunca foi tão difícil ser RH. Vivemos uma era de tantas incertezas pessoas que precisamos de uma visão coletiva e individual ao mesmo tempo. Precisamos pensar no coletivo e no indivíduo sem possibilidade de errar. Temos que pensar na produtividade da empresa e na satisfação individual com a mesma intensidade. Precisamos aprender a conhecer e cuidar de gente. Gente que muda sua forma de pensar diariamente. Gente que pensa diferente. Este novo mundo precisa e muito deste novo profissional que entenda a todos e atenda a cada um. Isso não se faz da noite para o dia. Se faz com muito trabalho, com dedicação, se faz com muito empenho. Mas acima de tudo, se faz com uma visão da empresa em compreender o que é este verdadeiro profissional e um profissional do futuro. Alguém que saiba juntar as competências individuais e coletivas visando o crescimento das empresas e das pessoas, terá as características deste novo profissional. A desvalorização do real. A nossa moeda foi a que mais se desvalorizou em relação ao dólar este mês. Entre os dias 1º e 19 de agosto, a moeda brasileira recuou 5,97% ante o dólar americano. Depois do real, a vice-líder no ranking das desvalorizações foi a rúpia, a moeda da Índia, que se desvalorizou 4,12%. Entre os países emergentes, o real liderou o ranking das moedas que mais perderam valor em agosto, porque além da tendência mundial de valorização do dólar, que foi aí impulsionada pela recuperação dos Estados Unidos, as expectativas em relação ao Brasil pioraram. A festa terminou e agora nós estamos pagando a conta com impactos na política macroeconômica e na política fiscal. Eu não descarto a hipótese de que o dólar atinja 2,70% nos próximos meses. Se essa alta se concretizar, a inflação medida pelo índice de preço ao consumidor, o IPCA, pode atingir 6,3% ainda este ano, muito próximo inclusive do teto da meta de inflação, que é de 6,5%. Em 12 meses, até julho, o IPCA já subiu 6,27%. O que pode mitigar um pouco a alta do câmbio no IPCA é a queda do preço das commodities e a desaceleração da demanda, que inibe os repasses de custos para os preços do consumidor. Apesar da pressão de preços, eu acredito, no entanto, que o risco de estourar o teto da meta de inflação este ano é baixo. Analistas financeiros estão reduzindo a estimativa de inflação para 5,7%, em torno de 5,3% este ano, por causa do resultado favorável do IPCA registrado em julho. Mas a projeção de inflação para este ano, ela deve ser revisada para cima, a água em torno de 5,5%. O impacto da alta do dólar nos preços ao consumidor deverá ser sentido no final do ano, entre outubro e novembro. Neste bloco, nós vamos responder a seguinte pergunta. Posso usar meu FGTS para amortizar uma dívida junto a uma construtora pela compra de um imóvel não financiado em instituição financeira? Resposta. A utilização do FGTS para a compra de um imóvel, ela pode ocorrer tanto na amortização do financiamento imobiliário, na composição do valor a ser dado como entrada, como no pagamento total do imóvel. Essa última é conhecida como compra à vista com FGTS. E para ser realizada, basta você procurar um agente financeiro e solicitar o saque total. Na prática, o processo é similar ao do financiamento. E o imóvel, bem como o comprador, precisa se enquadrar nas regras de utilização do FGTS. No caso que você mencionou, de um financiamento direto com a construtora, o FGTS só poderá ser utilizado para a quitação total do saldo devedor. Ou seja, não é possível amortizar e continuar pagando as parcelas. Isso só é possível caso o financiamento tenha sido tomado no banco. Portanto, se esse for o seu caso, a sugestão é fazer o financiamento imobiliário numa instituição financeira, quitar o saldo devedor com a construtora e, posteriormente, amortizar com a utilização do FGTS. Termina aqui o nosso programa de gestão de negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv.nipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho